Para tudo o que você tá fazendo agora e preste bastante atenção nesse vídeo, seu mobile Porque se você tá dando só peitão e não consegue encaixar os trilhares Hoje eu vou te mostrar a maneira mais fácil e rápida de você arrumar a sua sense pra nunca mais errar o capa É isso mesmo, mobile É algo que ninguém revela no cenário Nesse meu novo canal do YouTube eu vou revelar tudo pra vocês desse ano de 2023 Porque eu quero muito que você dê só capa porque você não merece ficar dando peitão É algo muito simples e fácil de fazer E em 5 minutos você vai dar só capa igual emolador E todos os seus amigos vão achar que você tá usando programinha porque ninguém vai clicar contra você Só que antes eu te mostrar isso tudo completo Eu quero saber quem são os bravos que já conseguem clicar no botão do like E quem consegue se inscrever aqui no meu novo canal do YouTube Porque se você quiser ficar com a sense autorizada todos os dias pra nunca mais errar o capa Se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo E preste bastante atenção agora porque eu só vou mostrar isso aqui apenas uma vez, mobile E eu já tô aqui na ilha pra te passar os dois métodos secretos pra você dar capa muito fácil e rápido Que funciona com todos os seus lados E assim que eu te passar você precisa vir aqui na ilha e treinar eles em frente a esse botecão Porque tá muito simples, mobile Você fazendo isso você nunca mais errar o capa E além dos dois métodos eu vou te passar qual que é a sense certa junto com o DPI, junto com o botão tirar Então assiste o vídeo até o final pra você não perder nada Porque se você pular você não vai saber Depois não adianta reclamar não O primeiro método consiste em você posicionar a sua mira branca na altura certa pra você dar capa Se você deixar a sua mira branca na altura do peito Você não vai dar capa Você nunca deve fazer isso Se ficar na altura do peito Olha só o que vai acontecer quando você arrastar o capa Deixei na mira do peito, arrastei Olha isso aqui Olha o tanto de peito que tá pegando, mobile Por mais que você vai acertar um capa Olha o tanto de peito que pega A maneira correta de você só dar capa e não ficar dando peitão Igual o mobile falido É você posicionar a sua mira em cima da cabeça do boneco Pra quando você arrastar o capa a mira já gruda automático Olha aqui, olha isso aqui Já arrastei? Olha como é que a mira gruda mais fácil na cabeça Eu posso ficar aqui até amanhã que eu não vou ficar dando peitão De novo, arrastei aqui pra cima Olha isso, mano Olha só com esse simples método a diferença que faz na hora de você arrastar o capa Com a mesma arma, na mesma distância E funciona com todas as armas Olha os dois agora Na altura do peito Atirei Pego um capinho, mas olha o tanto de peito Agora eu vou fazer diferente Eu vou posicionar a mira em cima da cabeça do boneco E olha só a diferença que vai fazer Em cima da cabeça Toma Olha isso aqui De novo Mano, olha isso Eu tô falando, mobile Esse simples método vai mudar a sua jogabilidade Você vai ser outra pessoa jogando E você nunca mais vai dar peitão Olha isso aqui Eu posso ficar aqui até amanhã jogando que eu não vou dar peitão Olha na partida agora Tava jogando a partida Mobile vem pra cima de mim Sempre posicionando a mira em cima da cabeça do boneco Pulei, movimentei Já dei um capinho aqui, já tá agachando Voltei Toma Dois Mano, é capa de perto, de longe Funciona com todas as armas Olha de deserto Olha só essa agora de Mach 10 Sempre a mira em cima da cabeça Em cima da cabeça Toma Três Mano, ninguém vai clicar contra você, mobile É de arma de um tiro É de Mach 10 É com todas as armas Esse é o primeiro método desse vídeo E agora que você sabe o primeiro método Eu vou te passar o segundo Que é mais fácil ainda de fazer E pouca gente sabe Mas quando você dominar ele Ninguém vai clicar contra você Só mano ele Junto com a sensibilidade Junto com o DPI Com o botão tirar Todos seus amigos vão ver a clipada Vão achar que você tá usando programinha Mas é apenas o método da lenda Quando você for arrastar o capa Em hipótese alguma Você deve arrastar o seu botão Somente pra cima O método consiste Em você puxar o botão Tirar pra baixo E depois arrastar o capa pra cima É muito fácil de fazer Fica no formato de um J Arrastou pra baixo Depois arrasta pra cima É muito simples isso Pouca gente sabe E se você não fizer isso, mobile Por mais que você esteja com a sensibilidade E coloque a mira em cima da cabeça Você não vai dar capa Olha só isso aqui Só vou arrastar pra cima Olha só isso Só tô arrastando o botão pra cima Por mais que eu tô com a mira posicionada Em cima da cabeça do boneco Eu não consigo Encaixar aquela sequência de capa Pra você dar sequência de capa Tem que arrastar o capa pra baixo Depois pra cima E olha só a diferença que vai fazer Com a mesma arma Olha isso aqui Olha isso, mobile Olha só a diferença, mobile Olha isso, mano Eu tô falando, mobile Com esses dois métodos Fazendo da maneira correta Ninguém vai clicar contra você Porque agora que você já sabe Os dois métodos Eu vou te passar a sense Toda detalhada Junto com o tamanho do botão de trás Junto com o DPI De cada telefone Então preste bastante atenção, mobile Eu só vou mostrar uma vez E é só aqui no canal da lenda Que você vê isso Pra quem assistiu o último vídeo Vai saber que a sense tá parecida Começando pela geral Que é no 95 A ponto vermelho é no 85 A 2X você vai deixar também no 95 A 4X você vai deixar no 100 Nada é problema olhadinho Eu não mexo nessas duas São miras totalmente inúteis Essa sense tá funcionando Com todas as armas Tanto com arma de um tiro Tanto com arma de SMG Mas pra funcionar Você tem que fazer os dois métodos Que eu te passei E usar também junto O tamanho do botão Tirar da maneira correta Que eu vou te mostrar aqui agora Se você não tem DPI Essa sense vai funcionar E se você tem DPI Eu vou passar a DPI De cada telefone O botão de tirar É no tamanho 55 Não mexe nele A única coisa Que você vai fazer No botão de tirar É colocar o botão esquerdo Sem preder tirar E deixar ele embaixo Do botão direito Esse é um pequeno truco Que pouca gente sabe Mas que faz total diferença E outra coisa Que faz total diferença É você usar uma DPI No seu telefone Por isso que agora Eu vou passar a DPI de cada telefone Junto com algumas configurações básicas Que você precisa alterar Então preste bastante atenção Porque é só aqui no canal da lenda Que você vai encontrar Esse tipo de conteúdo Começando com algumas configurações básicas Que a primeira delas É a velocidade ponteira Essa daí Tem que deixar sempre no máximo A segunda configuração É o cursor do mouse grande Deixa ele ativado E o clique automático Você também vai ativar ele Só que após ativar Você tem que colocar ele no curto E por último É o atraso ao manter pressionado Ou atraso ao tocar e pressionar Tem que deixar sempre no curto Agora a DPI de cada telefone Pra quem joga o Moto E A DPI que você vai colocar É 590 e pra quem joga no Moto G É 620 Agora pra quem joga no Samsung A DPI que você vai usar Se você joga no A01 É 597 Se você joga no A10 É 820 E se você joga no A11 É 811 DPI Muita gente comenta Que joga no J5 Por isso eu trouxe a DPI Específica pra ele Que é 345 DPI E pra quem joga no A51 É 550 Essas são as DPI de cada telefone Usa tudo igual Eu passei pra você nesse vídeo Porque qualquer coisa Que você colocar de frente Você vai ficar dando peitão Você vai parecer mobile falido E eu tô ligado Que você não é mobile falido Eu não quero ver ninguém chorando E implorando Falando que tá sem a ciência Porque eu passei os 2 métodos Pra você fazer Passei o tamanho do botão A DPI de cada telefone A ciência toda detalhada Então segue a cauda NetMobile Porque toda a ciência Que eu trago pra vocês Que eu tô usando Foi graças a ela Que eu já peguei MersS ranqueado Foi com 4 estrelas E pra quem quer jogar comigo Meu ID é esse aí que tá na tela Adiciona a lenda lá Pra gente pegar Mers junto Porque eu já peguei MersS ranqueado E agora eu quero pegar Mers na ranqueada normal Tô ouro 3 E tô pegando patente nada Não joguei nenhuma partida Porque eu não cesse ranqueado Tô com 90 de taxa Agora eu quero ver Na ranqueada normal Eu quero ver Quem são os bravos Que vão adicionar a lenda Pra gente pegar Mers junto E pegar com a maior taxa Do mobile Pra fazer ninguém Clicar contra a gente Então se você quer jogar comigo Adicione a lenda lá Comenta aqui nos comentários O seu link Pra eu adicionar você Porque os 10 primeiros Quando eu apelho pra mim Eu vou adicionar mobile Seja rápido O vídeo de hoje Tá chegando ao final Se você gostou desse vídeo Não esqueça de clicar No botão do like Não esqueça de se inscrever Aqui no canal Secundário da lenda E também não esqueça De se inscrever No canal principal Que o link tá na descrição Se você quiser ficar Com a ciência atualizada Todos os dias Pra nunca mais Deve ter um bom mobile falido É só aqui no canal da lenda Que você encontra As ciências e as dicas Mais bravas do cenário Então não esqueça de se inscrever Deixa bastante o like Pra você ver que estão gostando Do conteúdo Tamo junto E até a próxima Simão Tchau 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 Tchau